Assembleia Notícias. A Assembleia Legislativa trabalha para melhorar a vida dos idosos. Agora é lei. Os deputados aprovaram um projeto que garante a meia passagem aos idosos no transporte intermunicipal. Vem cobrir uma lacuna e vem também cobrir um sonho de muitos idosos que é ter os seus benefícios assegurados pela lei. A nova lei vai beneficiar mais de 500 mil idosos em todo o estado. A vida inteira eles pagaram, agora eles têm esse direito. Terão direito ao benefício os idosos com renda de até dois salários mínimos. 85% da população idosa do estado de Mato Grosso percebe salário mínimo. Outra lei aprovada assegura incentivos fiscais para empresas que possuem pelo menos 30% de seus empregados com idade superior a 40 anos. A Assembleia trabalha e sua vida melhora. De volta com o RDTV para a segunda parte da entrevista com a secretária de Meio Ambiente, Ana Luíza Peterline. Secretária, falávamos muito no primeiro bloco sobre as ações herdadas inicialmente pela senhora na pasta da SEMA. E uma das questões que aconteceram em 2015 por lá, como também nos outros anos, as operações. A SEMA foi alvo de algumas operações, tanto do GAECO quanto da Polícia Federal. A senhora acha que isso influencia na credibilidade da SEMA junto à sociedade civil? É, uma operação não é algo bom, evidentemente. Mas a gente tem que deixar bem claro que foi pontual, foi um fato. A SEMA é um órgão que emite milhares de licenças. Então, às vezes, se acontece uma irregularidade, uma fraude em uma licença, pode gerar uma operação. Então, é algo muito peculiar. E foi o que aconteceu esse ano. Nós tivemos três casos, na verdade, de servidores que acabaram se envolvendo ou tendo a conduta questionada. Isso está sendo investigado. Alguns foram presos. Mas isso precisa, evidentemente, se aconteceu, precisa ocorrer. Prisões, investigações, etc. Mas nós estamos fazendo um esforço muito grande para melhorar a imagem da SEMA. É importante a gente ressaltar aqui que nós temos a grande maioria de servidores estritamente sérios, comprometidos, honestos, que também estão cansados de ver a imagem de secretaria seja rebaixada por conta da conduta de um, dois ou três servidores. Então, a ideia é que a gente possa resgatar a credibilidade desse órgão. Os servidores querem isso e nós temos feito um esforço para que isso aconteça. Na minha gestão, eu conversava com os servidores essa semana. Eu posso não ser a melhor gestora, mas na minha gestão eu vou ser intolerante à corrupção e quero deixar uma marca de ética e de honestidade. Para que isso sirva de exemplo e contagie as pessoas. Eu acho que isso já é um grande avanço para aquela pasta que ao longo dos anos foi tão malhada e perdeu tanto a credibilidade. A questão ambiental antes parecia não coadunar com produtores rurais e com áreas indígenas. É como se cada um trabalhasse no seu gueto. Como que a senhora tem trabalhado inicialmente para ter uma relação mais próxima da SEMA com os produtores rurais? Eu acho que ao longo dos últimos anos, especialmente, os produtores rurais foram adquirindo uma consciência que permitiu a eles perceber que não se pode produzir se não houver a sustentabilidade, se não se preservar. Até porque isso só agrega valor aos produtos. Exatamente. Então a produção e a conservação estão muito ligadas. Não só porque há uma imposição legal e quando há uma imposição legal as pessoas dizem, ah, mas nós temos que cumprir a lei. A lei tem uma razão de ser. Você não vai preservar o meio ambiente porque a lei obriga. É porque é necessário. Tem uma razão de ser para você preservar. Então, assim, os produtores perceberam essa necessidade, não só porque é uma questão legal, mas o próprio mercado hoje exige dos produtores, especialmente os grandes produtores. Os pequenos ainda estão um pouco marginalizados e o governo quer resgatá-los e trazer esses pequenos produtores para um mercado. Mas os grandes produtores hoje do mercado internacional acabam exigindo que eles tenham essa preocupação e estejam regulares ambientalmente para poder comercializar seus produtos. E a briga entre meio ambiente, entre a SEMA, na verdade, e as áreas indígenas, com o INCRA, principalmente. Como que a senhora tem trabalhado para estreitar esse relacionamento e não ter tanta briga? Eu acho assim, foi um ano que nós tivemos muita inter-relação institucional com o INCRA, com o IBAMA, com os órgãos federais, com as outras secretarias, com a FUNAI. Enfim, e não tivemos problema. Eu acho que estão todos muito preocupados em como avançar. E isso não se faz sozinho. Então a gente está com uma relação muito boa com o INCRA, até porque boa parte do desmatamento, das queimadas, também acontece nessas áreas. Seja porque ainda há uma irregularidade muito grande, muitos assentamentos ainda não foram regularizados. Isso acaba trazendo muito conflito, muita insegurança. Então o INCRA quer se organizar e quer regularizar isso. Então nós temos trabalhado bastante na questão do CAR, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural. Todos os assentamentos do Estado hoje estão cadastrados. Isso foi um grande avanço que o INCRA fez em parceria com a SEMA. E isso nos permite identificar esses assentamentos e ter um maior controle e planejamento sobre essas áreas. Então assim, há uma preocupação de todas essas instituições em avançar, em promover essa regularização. Isso tem sido feito em conjunto, em parceria com a Secretaria. Tamanho o trabalho em território matogrossense que o Estado de Mato Grosso firmou um compromisso em nível internacional na Conferência do Clima em Paris. Quais foram, então, secretária, esses compromissos firmados pelo governo do Estado quando a gente fala de meio ambiente? É importante a gente dizer que nós fomos para Paris e apresentamos lá um plano de metas para os próximos 15 anos. Esse plano não foi construído só pelo governo do Estado. Ele foi construído em parceria com o setor privado e com a sociedade civil representada por várias ONGs. E dentro do próprio governo nós tivemos a interrelação de várias secretarias, porque o plano não envolve só a área ambiental. Nós temos três eixos que ficou muito bem claro e muito bem colocado, que é um plano do governo, que é produzir, conservar e incluir. Isso daí demonstra uma responsabilidade socioambiental. Então, nós queremos produzir de forma sustentável e incluir os pequenos produtores, as sociedades, as pequenas comunidades, as comunidades tradicionais, fazer uma inclusão social para que eles possam participar do mercado. Então, foram traçadas várias metas, vários compromissos foram assumidos. E são compromissos de Estado, para que Mato Grosso seja um território livre de desmatamento, um território sustentável. Para quem for comprar nossos produtos, seja lá onde for, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, na China, tem que saber que está comprando de um território sustentável, que respeita, que produz, mas que respeita o meio ambiente. Além disso, nos fale um pouquinho, secretária, como que tem sido o trabalho com o governo federal. Uma vez que Mato Grosso formou esse compromisso lá em Paris, mas como tem sido essa interlocução com o governo federal? A gente ainda está meio alheio, meio a par das políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal. A gente tem que tomar, rastear essa bandeira sozinho? Não, veja bem, nós não conseguiremos cumprir esses compromissos que foram assumidos se não houver, em contrapartida, um apoio também do governo federal, de investimentos internacionais, que Mato Grosso assumiu esse compromisso, mas precisa do apoio internacional e do governo federal para cumprir. Nós contribuímos muito para a redução das emissões de CO2 para o planeta. A contribuição de Mato Grosso, a contribuição da Amazônia pela redução do desmatamento, pela preservação dessas áreas de floresta, representa algo muito extraordinário no contexto mundial, no contexto do clima. Então nós precisamos ser reconhecidos e precisamos que a comunidade internacional nos compense por isso. Nós temos uma responsabilidade em produzir alimentos para o mundo, mas nós temos uma responsabilidade em preservar. Só que nós precisamos de apoio para continuar preservando. De uma contrapartida. Nós mostramos isso em Paris, e eu acho que nós despertamos a comunidade internacional para essa importância. Saímos de lá, o governador Pedro Tax, saiu de lá, muito surpreso com a reação internacional a Mato Grosso, em razão do que nós já contribuímos. Para você ter uma ideia, nós nos últimos 10 anos reduzimos 90% o desmatamento. Isso tem um significado muito grande em termos de emissões de gás de efeito estufa. E para que a gente continue nessa toada, nós precisamos de apoio, seja do governo federal, seja do... Diretamente internacional. E nós firmamos também, lá na COP, um acordo com o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, que eles irão nos apoiar. Nós fizemos uma declaração conjunta, junto também com o governo do Acre, para que a gente consiga alcançar o desmatamento ilegal zero até 2020. O Brasil havia assumido esse compromisso, assumiu esse compromisso de desmatamento ilegal zero até 2030. E Mato Grosso e o Acre assumiram em 10 anos. Claro que, para que a gente consiga cumprir isso, nós precisamos de apoio. Quando a gente fala em desmatamento ilegal zero até 2020, há uma sensação, às vezes, nas pessoas que nós vamos deixar para cumprir a lei só em 2020. Não é isso. Na verdade, a tolerância com a ilegalidade, ela já começa hoje. Só que não é fácil você conter isso daí. Porque, por exemplo, 90% do desmatamento em Mato Grosso é ilegal. Então, nós pretendemos ir reduzindo essa ilegalidade, com comando e controle, com investimento no pequeno produtor, para que até 2020 isso daí caia para zero. Falando em investimentos, precisamos de recursos, de dinheiro. E uma das alternativas encontradas pela Executiva é por meio das emendas parlamentares do Legislativo. Como que a senhora tem trabalhado isso junto aos nossos representantes, deputados federais e senadores, ou a SEMA ainda é relegada à saúde, à educação e outras áreas que acabam dando mais visibilidade aos nossos parlamentares? É, de fato. Você tem razão. Eu recebi uma única emenda parlamentar do governo estadual, da Assembleia. Só um deputado direcionou. Então, a SEMA ainda não foi contemplada pela Assembleia ou pelo Congresso. Emenda de quanto e de qual parlamentar? Nós tivemos uma emenda para um parque, do deputado Wilson Santos, de 35 mil reais. Que é líder do governo. É líder do governo. Mas, assim, eu acho até que nós precisamos ter uma aproximação um pouco maior para eles saberem o que eles poderiam destinar. Então, tem que ter uma... Porque, assim, é muito mais fácil você destinar para asfalto, você destinar para a construção de uma obra, para saneamento. É algo mais concreto. Mais palpável. Mais palpável. Então, eu não discrimino, nem recrimino isso daí. Porque, agora, precisa de uma aproximação maior para mostrar para onde os parlamentares precisam destinar emendas. Talvez tenha faltado essa interlocução e esse diálogo, mas pretendemos fazer. Exatamente. Para 2016. A senhora sentiu algum tipo de pressão relacionada aos deputados? Porque a gente sabe que a SEMA, em gestões passadas, era muito comandada por poderes políticos, né? Por pessoas, por deputados estaduais, por cargo X ou cargo Y, especialmente no interior. A senhora sentiu algum tipo de pressão política em detrimento de um ou outro parlamentar? Não, eu acho que é natural, né? Eu tive um relacionamento institucional muito bom com a Assembleia e com os deputados. A pressão é natural, né? Toda atividade econômica potencialmente poluidora, que a maioria passa pela secretaria. Há uma morosidade, havia uma morosidade, ainda há, certamente, nos processos. Então, é natural que haja uma pressão, não só de parlamentar, mas a própria classe empresariada, o próprio governo internamente, né? Que querem ver as coisas acontecerem. Então, nós temos trabalhado justamente para que o tempo de resposta do licenciamento seja mais rápido. A SEMA seja mais ágil. E, nesse aspecto, como eu já disse, nós temos trabalhado na automação dos processos, na descentralização e etc. Mas, essa pressão, né? É natural que aconteça, mas a gente conseguiu conduzir muito bem esse processo junto com os parlamentares. Qual é o orçamento previsto para 2016, secretária? A gente falou de contingenciamento em 2015. Cerca de 100 milhões, tivemos que reduzir em 20%. E para 2016? Em 2016, nós temos um orçamento de 129 milhões. Melhorou um pouquinho. É, melhorou um pouquinho, mas, assim, a gente conta com alguns recursos extra-orçamentários para poder investir. Esse recurso de 129 milhões é para custeio e pagamento de folha de pagamento, né? Agora, nós precisamos de recursos para investimento. Extra-orçamentários viriam de onde? Vem de convênios, por exemplo, do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia são recursos que vêm através do BNDES. Nós temos cerca de 35 milhões já em execução. E outros convênios com o governo federal, né? De recursos que são repassados por projetos. Então, a ideia é que esse ano a gente faça a captação de outros recursos para poder fazer investimentos pontuais. Com essa captação, esse orçamento chegaria em quanto? De 129, a expectativa é de chegar até? É, na verdade, nós temos aí mais 35 e 10 milhões, uns 45 milhões a mais. A mais. Para encerrar nosso bate-papo, secretária, alguns veículos veicularam aí há um mês e meio, lá pelo mês de outubro, setembro, que a senhora estaria sofrendo pressão para a saída da secretaria, como aconteceu com o secretário Bertullio na saúde. O que dizer sobre esses factóides plantados em alguns veículos? Assim, não é verdade. A minha relação com o governador Pedro Tassi, com o governo, nunca teve essa pressão, nunca passou por essa desconfiança. Eu estou ali na secretaria para servir, como você disse, eu tenho 20 anos de Ministério Público e para mim é muito mais confortável permanecer como promotora, então não tenho receio nenhum de voltar de onde eu vim, que o Ministério Público é minha casa. Mas eu assumi a convite do governador a esse desafio e estou à disposição para continuar essa luta para que a gente possa contribuir com a secretaria. Não teve essa conversa internamente no governo, mas evidentemente que esses buchichos aí, essas fofocas surgem por conta de um interesse ou outro, que queiram desestabilizar a SEMA ou o próprio governo. Está certo, secretária, a gente agradece imensamente sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que puder para contribuir. Está ótimo, obrigada. Você continue com a gente, compartilhando essa e outras entrevistas realizadas aqui no RDTV, inclusive sugira entrevistados e personalidades que possam comparecer em nosso estúdio. Continue com a gente no endereço rdnews.com.br barra rdtv, rdtv, tv web todo dia. Obrigada. 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 Obrigada.